E Thomas, aí você tá acostumado em bater em mulher, velho, fica tranquilo que aqui você não vai conseguir nada não, meu filho. Irmão, eu vou mostrar pra você como é que bate. Tá acostumado a bater em mulherzinha, você vai ver, eu quero ver você bater em mim. Eu vou mostrar pra você que se deixar eu bater de verdade, não te dar um juiz separando, a pessoa morre na minha frente. Salve rapaziada, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Pra quem não me conhece, meu nome é Felipe. E no vídeo de hoje temos mais uma notícia relacionada ao Fight Music Show 4, pois agora há pouco o clima esquentou na live que aconteceu no Instagram oficial do Fight Music Show, onde o Thomas Costa e o seu novo rival, o Luiz Mesquita, tiveram algumas discussões ao vivo. Eu vou estar mostrando pra vocês aqui algum desses melhores momentos, mas antes fortalece com o teu like, eu tenho uma novidade pra você que acompanha o canal e ainda não é inscrito, eu considere que se inscreva, tropa, pois no dia de amanhã vamos transmitir ao vivo e simultaneamente com o Instagram oficial do Fight Music Show, a live que vai acontecer entre Nego do Borel e MC Gui às 7 horas da tarde. E não só isso, galera, nesse domingo que vem agora vamos ter também ao vivo aqui no canal, às 7 horas, diretamente do Instagram oficial do Fight Music Show, a live entre Acelino Popofreitas e Kleber Bambam. Então fique ligado aqui no canal, se inscreva e ative as notificações, pois essa semana vai ser uma semana daquelas, tropa. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Você viu que ele mesmo falou ali, né, que ele tava preparado pra lutar com o Biel, que ele lutou uma vez, cara, eu vi o vídeo da luta dele, eu não consegui entender se era briga de mulher, o que que era aquilo, com os braços tudo aberto e tal. Enfim, né, você já vê que aquilo ali, nada é a mesma coisa, entendeu? E outra coisa que eu queria falar, ele é o cara que não respeita aí, né, por exemplo, o Biel, cara, não sei se você sabe, mas foi uma lesão muito séria que ele teve, então, tipo assim, você fala, não, ele correu ou tal. A sua lesão vai ser pior. Calma aí que eu tô falando, posso falar? Você vai deixar eu falar? Deixa eu falar, sim. Então, aí ele começou a falar que o Biel, pô, aquela lesão do Biel foi, não, é uma lesão grave, desculpa falar. Então, assim, Biel, você tá sendo bem representado, toda a tua torcida aí pode ter certeza que vocês vão continuar vendo o Thomas tomando um cacete do mesmo jeito, entendeu? Eu tenho 15 dias aí pra me preparar, a luta agora eu já tenho mais ou menos 8 dias pra me preparar, eu já treino calistenia há 10 anos. E a voz tá tremendo, mano, tá com a voz trêmula você, mano, tô entendendo. A voz trêmula não, você que não tá escutando direito, cara, se quiser... A voz tá tremendo, até o pessoal tá falando aqui nos comentários, mano. Ah, entendi. Mas você acha que eu, você acha que ia aceitar uma luta dessa, faltando somente 15 dias, se eu tivesse medo de você? Você realmente acha? É porque é o que todo mundo fala, você é um cara que gosta de hype, gosta de aparecer. Todo mundo quem? Aí você fala, eu vou aceitar a luta com o Thomas, porque eu vou ganhar um hype em cima do Thomas. Eu não sabia nem que era você, mano. Eu que tô aceitando lutar com você. Não sabia não. Não é você que tá aceitando lutar comigo, sou eu que tô aceitando lutar com você. Ah, beleza, então. Você não sabia não que que era, beleza. Agora você sabe. Agora você sabe, tá ótimo. Melhor maneira de me conhecer, é na porrada, entendeu? E você vai conhecer também, porque você tá se baseando num vídeo de 6 anos atrás, pode ter certeza que com 3 treinos por dia, como você vê que eu faço, em 6 anos dá pra evoluir bastante coisa. Vamos ver. Bom, condicionais. Mas eu tô com o Thomas tá com o Bertolucci, outro calistênico, o condicionamento é o que a gente tem, né? Não, isso que é calisteria não tem nada a ver com luta. Calisteria não tem nada a ver com luta. Não, não tem mesmo. Não tem mesmo. Então para de falar que você fez 10 anos de calisteria que não muda merda nenhuma. Não muda merda não, é isso aí. Vai confiante, assim. É bom assim, a tua confiança é boa. Se eu não confiar, quem vai confiar? Confiar em você? Eu sempre gostei de desafio. Sempre fui um cara que topei qualquer tipo de desafio. E esse, pra mim, vai ser o maior. Mas eu fiquei sabendo que você desistiu do 2, que você ia lutar no 2 e você desistiu? Não, você tá mal informado, velho. Não foi dessa forma, não. Na verdade, eu ia lutar outro evento. Seus amigos falaram. É, pode ser. Pode ser, meus amigos aí. Se você fica indo pra festinha, né? Fica saindo à noite. Você tá de férias, né, cara? Beleza, tá certo. 10 horas da noite, fica aceitado conversando. Continua assim, irmão. Já mostra a sua dedicação aí, que você tá falando que é dedicado, né? Bem dedicado mesmo. Relaxa, família. Família, todo mundo tá pedindo pra eu arrumar o nariz dele. Eu vou arrumar. Ou vou arrumar, ou vai entortar de vez. Boa sorte, ó. Eu quero ver se achar. Quero ver achar na tua frente. Falar é fácil. Pô, desse tamanho é fácil, mano. É fácil. É isso aí. É isso aí. Fica zoando mesmo. Pode zoar bastante, velho. Pode zoar bastante. Massa. Eu tenho falado muito com o... Eu tenho falado muito com o teu pai, cara. Com o teu pai eu falo quase todo dia. Com o pai do... Com o Otávio Mesquita. Ah, é? Tem falado com ele? Sim, cara. Ele tava preocupado. O quê? Ele falou, pô, ele vai lutar com o profissional. Eu falei, imagina, mano. O cara do carrossel. O moleque... O filho, esquece. É, calma. Carrossel foi 11 anos atrás. Calma. Pois é. Mas é o que... Você não fala que eu não sou desconhecido. Você é conhecido pelo carrossel, cara. É isso aí. Porra, tá ruim? A novela que fez mais sucesso infantil. Não, tá ótimo. Pra mim é ótimo. Pra mim é ótimo. Você é conhecido por ser filho de alguém, né? É, só você acha isso, velho. Isso daí é teu argumento? Foi o que me falaram. Toma, você aceita lutar com o filho do Otávio Mesquita? Falei, quem é esse cara? Ah, um da calistenia lá. Pode ter certeza que lá na hora você vai ver a minha torcida. Fica tranquilo. Não, a torcida vai ficar do lado de fora. Quem vai subir no rinco vai ser eu e você. A torcida não muda nada lá em cima, irmão. Não muda mesmo. Pode ter certeza que não muda. Oi? Ele tá desviando o olhar, família, dos comentários. Não, cara. Tá com... Ô, imbecil, eu tô com o notebook aqui embaixo. Eu tenho que ficar olhando pra baixo, né? Não sei se você sabe. Ai, meu Deus do céu. Quanta desculpia, mano. O cara não tem argumento e fica falando de onde eu tô olhando. Que é o quê? Que é o... O que você quer? Você tá nervoso. Dá pra ver na sua cara que você tá nervoso. É, tá assim, ó. Não, porque eu olho pra baixo e eu tô nervoso agora. Quero ver quando eu olhar na tua cara. Aí eu quero ver o que você vai falar. Você vai olhar. É, vai ter a pesagem ainda. Fica tranquilo. Vai ter a pesagem ainda. Pesagem. Vai ter a pesagem. Mas não vai ser na pesagem que eu vou te bater. Vai ser lá em cima. Na pesagem eu dou um soco e os caras já separam. Não, vai ser lá em cima. Pode ficar em paz. Não, a pesagem é só um olhar carinhoso. Vai com isso. Ele tá achando que ele é o bambã. É o bambãzinho. Eu espero que o Thomas esteja levando a sério. Não ache que eu sou igual esses MC aí que não levam a sério. Eu tô levando a sério demais isso daqui. Minha vida mudou por conta disso. Eu respiro esporte. E, cara, eu quero dizer que a luta vai ser uma luta bonita. Se depender de mim, vai ser uma luta muito bonita. Mesmo em 15 dias aí de preparação vai ser o suficiente pra vocês verem um show aí de luta. E, Thomas, aí você tá acostumado em bater em mulher, velho. Fica tranquilo que aqui você não vai conseguir nada não, meu filho. Irmão, eu vou mostrar pra você como é que bate. Você tá acostumado a bater em mulherzinha, você vai ver. Eu quero ver você bater em mim. Eu vou mostrar pra você que se deixar eu bater de verdade e não tiver um juiz separando, a pessoa morre na minha frente. Você vai ver o que vai acontecer com você. Você vai ver o que vai acontecer com você. Depois da luta a gente faz outra live dessa aqui. Bora, bora. Depois da luta a gente faz outra live dessa. Você vai querer fazer live. Eu quero ver o que você vai fazer lá na hora. Vamos ver se é macho melhor. Irmão, eu aposto com você. Mano, eu aposto. Vamos fazer uma aposta aqui ao vivo, então? Vamos casar o dinheiro e colocar na conta do mamá? Beleza. Aposta você aí. Vamos. Vamos colocar aqui o dinheiro casado aqui com o mamá. Vamos ver então quem é que tá confiante. Você só sabe apostar dinheirinho. Você não vai ganhar. Ah, ué, você não é o brabão. Vamos colocar aí 10 mil, vai. 10 milzinho. 10 milzinho na conta do mamá. Tira os 20 quem ganhar. 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 Ih, mano, ele tá com medo, rapaz. Ô, você vai ter amassado. Você sabe disso. Você acha que eu preciso pôr dinheiro? Você acha que eu preciso pôr dinheiro pra dizer que eu tô morrendo com você? Eu aposto. Ah, tá bom. Eu aposto. Eu aposto. Tá assustado, irmão. Tá assustado. Tô, tô morrendo de medo aqui, velho. Nossa senhora. Você viu, né, o que eu fiz lá na academia com mosquito, né? Você viu? Eu vi o que você viu. Todo dia, irmão. Todo dia aparece um mosquito aqui, mano. Mosquito na minha mão aqui, ó. Morto. Todo dia, mano. Meu cheiro tá sendo assim. Igual você deu uma atleta. Igual você deu uma primeira luta, né? Tinha mosquito. Ah, não tinha, mas mosquito. Gente, obrigado, tá? Tão junto. Bom, então não vai ter aposta, né? Correu da aposta. Amanhã, depois de amanhã, eu tô com a bolsa de apostas aí. Você coloca teu dinheiro lá dentro e vai multiplicar. É outro cara, mano. É outro cara que é capaz de correr até o dia da luta. Correu da aposta. Vamos aguardar esses oito dias, velho. No roboizinho, fica tranquilo. Oito dias. Oito dias. Gente, obrigado, tá? Beijo. Vamos fazer isso. Pipocou, família. Pipocou. Correu da aposta. Tchau. Deixa eu dar minhas considerações finais aqui. Tchau. Falou, Lola.